Exatamente, eu sou vigilante Aí eu queria realmente matar ele, só que ele ficou correndo de mim E ali ele ficou no meio de todo mundo, eu não queria matar Porque eu poderia matar um inocente Ah, claro Meu parceiro já tá morto, gente Meu parceiro já tá morto, tá? Então sobrou só o Falcão e o Agutre, talvez, tá? Caralho, é o petente do Lloyd Puta que cara Cara, cara, cara Eu acho que o Churro era aquilo, hein, cara Porque ele falou pra mim que ele era engenheiro Aí eu votei no Kizuna, gente Não, eu passei a faca no meio de todo mundo Não, é pra votar no Aquário, não é o Kizuna, é o Aquário É o quê, ô? Mas é o Kizuna que eu vou fazer É o Kizuna, vota aí, o Kizuna é o Focô Que doida